Vamos lá pessoal, olha aí a 318i, tá aqui, já o motor tá praticamente fora, já soltamos os parafusos todos ali de encaixe, já soltamos o conversor de torque, bastante vazamento por tudo, vocês podem ver aí, olha o estado geral desse motor, tá punk né, mangueiras ressecadas que é o de praxe né, muita mangueira que já tava no orçamento, essa mangueira aqui que não tava, essa aqui ó, quebra que é uma beleza essa mangueira aqui, e tem uma outra que vai lá no bloco, depois vou mostrar pra vocês uma flange alumínica desenvolvida pra ela, que é pra recuperar aquela mangueira que é caríssima e quebra toda hora, tá, então, é isso aí, o motor já praticamente fora, agora vamos prender ele nesse gancho aqui, naquele olhau lá ó, esse olhau também é o ponto de fixação, e a gente sobe ele e já remove, pra remover a gente vai soltar o amortecedor de capô, vai erguer o capô máximo que dá a travar com um cabo de vassoura, que é uma ferramenta bem específica, feita na nasa, pra poder erguer o capô aí e depois a gente tira fora, o Davo já deu risada aqui né, gostou Davo? Esparte, faz parte da ferramenta, adequação técnica aí, é isso aí, é um motor bonito né Davo? lindo, foi demais eu gosto desse motor, mas eu acho mais bonito ainda esses aqui ó esse aqui é uma outra 320i turbo, que veio de onde, essa aqui veio de, não, ah não lembro agora, mas aqui de São Paulo tem, São Bernardo, São Bernardo Campo, tá, pra sair logo logo vai estar no canal também, essa aqui é uma cinza ó, eu gosto muito dessa cor aqui, olha só essa cor, linda né? É isso aí, e a nossa pretona tá lá, é isso aí pessoal, o motor tá fora, olha aí, bastante vazamento, como é o de sempre né, a gente sempre acha assim, nossa mas, por que tanto vazamento desses carros? Não sei, questão de combustível, localidade, temperatura, manutenção, tem uma série de fatores aí, e também é um carro que já tem uma certa quilometragem, é um carro que já tem uma certa idade, então máquina é isso mesmo, máquina estraga, vaza, funde, quebra, tem que fazer não vamos ver como é que tá aqui atrás, olha aí, bastante coisa, até que não tá dos piores já peguei um N46, muito pior já, é muito pior mesmo, quem não lembra daquela BMW que veio aqui de São Paulo, que deu cheio de problema, ó, clica aqui em cima, corre lá e assiste esse vídeo, tem uma playlist gigante desse carro lá, tivemos que trocar até o câmbio né, que é algum defeito, bora lá pessoal, quero mostrar uma coisa pra vocês aqui, ó, tirando toda essa parte de vazamento que nós temos aqui, sujeirada toda, esse motor ele nunca foi aberto, por que que ele não foi aberto? Uma característica desses motores é, você não encontrar vestígio de silicone nesta área aqui do motor, por que? Tá vendo esse T-plugzinho aqui, ó, que eu vou aproximar o máximo que dá e focar nele, ó, esse carinha aqui, isso aqui na concessionária, na hora que tá montando, ó, na fábrica, esse plate é torqueado sem cola nenhuma, ele tem uma galeria aqui por dentro, é introduzida essa bananinha, depois vem uma máquina, introduz o silicone ou o plástico resinado em alta temperatura, que preenche as galerias e faz a vedação do motor, tá? Então quando você encontrar uma ABM com essas bananinhas no lugar e não tiver silicone exposto aqui, quer dizer que o motor nunca foi aberto, primeira vez que ele vai ser feito, aberto, retificado, reconstruído ou remontado, como preferir. E já ia me esquecendo uma coisa, ó, neste ponto aqui nós temos sensor de temperatura da água, neste outro ponto temos interruptor de óleo do motor, neste outro ponto aqui nós temos o sensor de rotação, tá? E este parafusinho aqui é a galeria de drenagem de água do motor N46. Vamos pegar aqui, outra coisa que eu tinha visto aqui também, ó, não sei se vocês vão ver aí dentro ou não, vamos ver lá. Olha aí as colas que tem aí dentro, estão vendo ali? O pessoal usa aquela famosa cola diesel para fazer a vedação aqui em vez de trocar a junta, tá? Funciona, funciona, mas não é correto. Aqui aquela mangueirinha aqui, vamos botar uma flange de alumínio, ó, sempre quebra essa parte aqui, ó, quebra essa pecinha aqui. Normal, toda com a N46 acontece isso, a gente vai fazer a substituição. Barulho aqui na bomba de direção hidráulica junto com a bomba d'água. A bomba da direção hidráulica é um eixo passante que toca a bomba d'água que fica aqui atrás, tá? Característica desse motor. Bomba de vácuo aqui já vazando, normal também, não tem problema, a gente vai reparar e sempre troca os óleos dessa tampa aqui, a parte de fechamento aí da água do cabeçote. Aqui tirando os parafusos e botando uma ala em 8, a gente vai destensionar a mola do eixo valvetronic. O valvetronic em si, as quatro bobinas que são a mesma do THP, a mesma da N20. E é isso aí, volta remostático aqui, eletrocomandada, solenoides de vanos, sensor de rotação, sensor de rotação aqui dos eixos de comando, tira essa chapinha, passa essa aqui, os guias da corrente. O motor não tem muito mistério não, ele é bem simples aí. Então você, reparador, que tem medo de pegar esses carros, pegue. Você só precisa de uma oficina de confiança e você tem que entender bastante de metrologia, tá bom? E é isso aí, o resto é só sucesso. Vamos lá, turma! Olha aí o que aconteceu com esse motor da N46 aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo ali? Vamos ver se a gente consegue aprontar lá. Olha as microtrincas que nós temos aí, ó. Melhor eu ver. Mais longe. Vamos ver. Não, acho melhor desligar, que daí dá pra ver. Ah, agora sim. Ó, aqui a gente estiver um pouco mais aguçado, vai conseguir ver aí as microtrincas aí na face do colo da biela. O motor bateu apenas essa biela aqui, unificação, vai uma biela morta, tem que encher esse vira, retificar todo ele, bronzinamento novo e conferir o restante do motor aqui. Mas dos males o menor, né? O que acontece aí? Essa aqui parece que também deu uma aquecidinha na biela. Se aqueceu, biela já era. É lixo e biela já era. Bom, vamos lá. A gente vai terminar de desmontar tudo aqui e depois a gente vê o que acontece. Mas o cenário é sempre o mesmo. Biela que bateu, bronzina que rodou, virabrequinha que trincou, enchimento, retificação, nitritamento, balanceamento, montagem padrão, OEM. Olha, a bronzina nem sai dali, ó. Olha a dificuldade disso aí, ó. Ih! Ela macetou, ela fica grande. É, isso aí. Bom, pessoal, é isso aí. Bloco desmontado. Agora sim, cabeçote aqui também tá tudo no jeito. Tem que ver como é que ficou ali, ó. Olha como é que ficou estada as bronzinas aí. Isso é o que sobrou aí de bronzina da biela. Olhem aí. Lindo de ver, né? Já viu bronzina esse logo? Não. Ainda não? Primeira vez. Te apresenta a bronzina que rodou. Virou no anel. O Maldas BMZM46. Virabrequinha tem que encher, retificar e nitretar, alinhar a berço, vão ter que encamisar bloco, retificar cabeçote total, trocar biela, trocar bomba de óleo, dar geral aqui em tudo. Como é que tá o pescador? O pescador tá bonito aí, né? Não tá todo quebrado. Não, nem o pescador tão quebrado. Lavar todas essas peças aqui, tirar os excessos de cola, né? O pessoal gosta de botar uma colinha em tudo, né? Olha, tá bom. Bom, é botar a junta nova e botar a cola aqui, ó. É um escabaço. Tá, tá. Tem uma tampa de válvula também, tá? Ó, 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 tá um de silicone aí dentro. Aí depois reclama que o motor trava. Bom, tem bastante pra essa palavra aqui. Bastante. Como é que tá esses colinhos de comandos? Lindo, lindo, lindo de bonito. É isso aí. Bom, mais uma N46 que foi pro abate. É isso aí, turma. Cês viram aí? Desmontamos o motor da N46, essa Beamer que veio lá de Foz do Iguaçu. Bateu biela, gerou aquelas microtrincas que é normal nesses virabrequins. A gente vai encher, retificar, nitretar, balancear o vira, retificar totalmente o cabeçote e o bloco, alinhar o berço, deixar tudo no padrão AM, juntas, parafusos, óleo, filtro, tudo que precisar pra esse motor sair daqui, um canhão de novo. Beleza? Gostaram do vídeo? Compartilha aí. Deixa seu like, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos, joga nos grupos de BMW. Até o próximo vídeo e tem muito mais BMW aí saindo do forno. Transcrição e Legendas Pedro Negri